Eram mais ou menos nove e meia da noite, se ouviu pela cidade barulhos de tiros e explosões. Bem, o que se sabe até agora, que bandidos vieram até a cidade de Colinas e nesta agência bancária do Banco do Brasil acabaram explodindo, deixando a agência parcialmente destruída. E agora, o que a gente se vê é um cenário de filme de ação policial ou até mesmo um filme de guerra, onde quase tudo por aqui ficou destruído. Pelo chão é possível a gente ver estilhaço ainda dos vidros que fechavam a agência, que foi destruído com o impacto, com alto poder de destruição das bombas. Depois, enquanto os bandidos ainda estavam na agência, a polícia da cidade tentou intervir a ação dos marginais. Porém, apenas uma troca de tiro e que nesta troca de tiro, infelizmente, uma jovem veio a perder a vida. A informação que se segue é que os bandidos fugiram rumo à cidade de Mirador e que a polícia certamente deve estar no encalço na tentativa de prendê-los. Estamos com várias equipes, além das equipes de inteligência, equipes ostensivas, na busca e na captura desses indivíduos. Eu creio que é uma questão de tempo para botar a mão neles. A gente sabe que pode ser que eles estejam tendo até algum tipo de apoio em alguma região, mas a gente vai insistir, vai insistir na captura. Eu vinha descendo na rua do Banco do Brasil. Quando chegou em frente ao banco, eu fui perceber que era assalto, os tiros, bala para todo lado. Aí já fui parando, larguei a moto no chão, soltei a moto lá no chão, botei a mão na cabeça. E aí apareceu a Hilux na esquina do Sinex subindo. E ela vinha descer em direção ao Banco do Brasil. Os caras começaram a gritar, polícia, polícia, polícia. Atira, atira. E os dois bandidos que estavam lá, do mesmo lado, começaram a atirar. Eles ameaçavam. Se a gente corresse, eles iam atirar e iam matar a gente. Os caras começaram a gritar, polícia, polícia, polícia.